No Tag de Volta galera, vamos começar falando sobre algumas curiosidades ou coisas que vocês não devem saber sobre o Douglas Costa. Começando então um pouco sobre a sua trajetória. Douglas Costa de Souza, que nasceu em 14 de setembro de 1990, atualmente tem 30 anos e é jogador da Juventus, com contrato de empréstimo ao Bayern de Munique. Douglas Costa começou no Grêmio, desde 2001 estava lá, mas no profissional ele fez a sua estreia em 2008 e inclusive fez um gol. Douglas Costa se destacou tanto que chegou a receber proposta do Manchester United no mesmo ano, porém ele recusou a sua proposta, pois queria jogar mais tempo no seu clube do coração. Então ele jogou até 2010, onde ele recebeu a proposta irrecusável do Shakhtar Donetsk, adquirindo aí então 85% dos direitos do jogador, que assinou o contrato de 5 temporadas, até 2015. Onde, após isso, foi contratado pelo Bayern de Munique, e na sua estreia ele também marcou um gol. Após Douglas Costa sofrer uma lesão no tendão e também nos joelhos, ele ficou aí deslocado, perdendo sua posição no seu time titular do Bayern de Munique. Até que então foi emprestado para Juventus, com um custo aí de 6 milhões de euros, e com a opção de compra, por 40 milhões, e com um passo de compra de 40 milhões de euros, e com um contrato até 2022. Pela seleção brasileira, Douglas Costa foi campeão do Sub-20 em 2009, e no ano seguinte, em 2010, ele foi convocado para a seleção principal, comandado aí pelo Mano Menezes. Porém, a sua estreia foi apenas em 2014, onde ele jogou um amistoso contra a Turquia. O salário do Douglas Costa é um dos maiores salários da Itália, hoje sendo 6 milhões de euros por ano. E alguns sites indicam que ele possui um patrimônio líquido aproximado aí de 65 milhões de euros. E Douglas Costa gosta muito de dirigir, porém o carro dele não é um dos maiores valores não. Ele tem um Audi R8, e perto da grande fortuna que ele tem, não chega nem próximo aí de 200 mil euros. Então é um carro com valor bem abaixo, comparado com outros craques, como o Cristiano Ronaldo, que é um colecionador de carros. Hoje, Douglas Costa vive em Turim, onde ele passa mais tempo, é na sua casa, lá no seu quarto gamer, onde ele curte bastante, e também coleciona tênis, roupas de marca e também relógios. Douglas Costa se casou com Luiz e Ramos, onde ele tem a sua filha Antonella, que não é mostrado muito nas suas redes sociais, mas que ele tem muito amor e carinho. Mas hoje, atualmente, ele está namorando a modelo Natália Félix. E os hobbies de Douglas Costa, com certeza, um dos maiores, é a sua família, onde ele tem contato, onde ele é muito apegado. Mas fora isso, e como já dito anteriormente, ele é muito aficionado por games, onde ele passa bom tempo jogando e curtindo. Mas ele também gosta muito de cozinhar e treinar mesmo fora do trabalho. E uma das maiores curiosidades, que para quem não pegou o início da carreira de Douglas Costa, é a sua intriga com o treinador Celso Rotti, que o comandava em 2010. Celso Rotti foi um dos maiores motivos pelo qual Douglas Costa teria deixado o Grêmio naquele ano. Celso Rotti, ele não era muito utilizado. Celso Rotti colocava ele no final das partidas. E em um dia de treino, Celso Rotti falou o seguinte. Quando Max Lopes faz o pivô, a barreira, alguém tem que afundar. E tem que ser você, que tem velocidade. Você acha que sabe tudo, mas não sabe merda nenhuma. Teria dito Celso Rotti. Então essas são algumas das curiosidades sobre Douglas Costa. Essa é a vida que ele leva e que ele pode estar voltando para Porto Alegre muito em breve. Até porque ele é muito pegado à família e gostaria de estar mais próximo deles. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Até o próximo. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau!